Eu sei que demorou, mas estamos aqui com The Escapist 2 Como vocês sabem, as gameplays do The Escapist eu estou fazendo diferente Eu estou contando a história e resumindo Porque tem muita coisa repetitiva nesse jogo Ficar abrindo gafetas e tal Eu podia só colocar gameplay aqui e ganhar suas vezes Porque eu sei que vocês gostam muito da série Mas, no entanto, vai ser um conteúdo de muito mais qualidade Muito mais carinho, muito mais amor Então, se você gostar, por favor, compartilha Tá bom? Mas é sério, tem um botão de compartilhar aí embaixo Manda um WhatsApp pra um amigo, posta no seu Twitter Posta no Facebook, um grupo de Facebook Me ajuda muito, vocês não tem noção Quer saber? Vocês tem noção sim, vai aparecer aqui O número de compartilhamentos De inscritos Antes de eu fazer isso, antes de vocês compartilharem E agora o número depois de vocês fazerem isso Cara, me ajuda muito, então por favor Se você gostar desse vídeo, não deixe de compartilhar Tá bom? Vambora! O plano é o seguinte Depois de eu desenhar todo o meu plano do último vídeo Caso você não tenha visto, ela não vai aparecer aqui Você clica e assiste lá Depois de fazer tudo aquilo, eu percebi que meu plano tinha algumas falhas Por exemplo, a necessidade de quatro chaves Não preciso, eu preciso da chave esse ano E da chave roxo A vermelha era uma chave pra conseguir o uniforme da polícia E a amarela é uma chave pra conseguir fugir da cela Então a gameplay de hoje é meio que baseada nisso Logo de cara eu falei Eu preciso do uniforme de policial Então eu decidi sacrificar a minha chave vermelha Eu ia arriscar, entrar nas aulas policiais E roubar o uniforme policial Mas aí aconteceu uma coisa Que atrapalhou um pouquinho meus planos Caraca, velho, que oportunidade O gomershop está ali Eu só preciso da chave roxa Eu vou aproveitar Eu vou arriscar, velho Cadê o gomershop? A única chave que falta é a roxa, velho Tá aqui, vai, vai, dá mais um Caralho, 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 caralho Não vai dar tempo, não vai dar tempo Não vai dar tempo, não vai dar tempo Ah! Eu não vai perceber da chave Eu não vai perceber da chave Eu preciso dribular esse policial aqui Dropei Eu não posso apanhar Puta, eu preciso salvar esse item, velho Eu preciso dar um jeito de salvar esse item Meu Deus do céu As células vão trancar Eu preciso chegar na minha célula E guardar o molde da chave roxa Rápido, rápido, rápido Ai, ai, tá muito longe, tá muito longe Nem um policial pode me ver Nem um cachorro pode me ver Eu preciso chegar na minha célula E guardar o molde Beleza, deu certo, mano Caraca, velho Eles tão batendo todo mundo Tá fora das células, mano Calma, a partida vai dar certo Eles colocaram a tropa de elite pela prisão, velho Hora do roll call Beleza, apareci e marquinha e me apresenta Vamos fazer o teste, velho Agora a hora que eu tenho que ir lá E ver quantos guardas ficam na área deles Puta, fica muito guarda ainda, mano Só falta o uniforme policial, mano É só isso, velho Deu muito certo Tá passando o tempo da mão, velho Nossa, eu quase derrubei Mas esse guarda troco de nada Mas eu quase derrubei ele, mano Vambora Vamos pra nossa célula e vamos dormir A gente observou o dia inteiro de rotina Nenhum momento foi propício Então que comece a busca Pelo alvejante O comentário em questão foi esse aqui Eu sempre leio os comentários Então mandem bastante dicas ou dúvidas Ou coisas que vocês tenham E muito obrigado ao The Plankyre Story Eu acho que é isso Eu não consegui ler esse nick Foi muito difícil Mas eu acho que é isso Enfim E aí eu decidi então Que eu ia procurar o alvejante E mano, se liga Eu preciso disso aqui, velho É isso aqui que eu preciso, mano Mizzy Eu vou ter que bater na Mizzy Pra pegar esse link Eu compro, meu Deus Eu preciso disso, Mizzy Cara, é isso A gente vai seguir a Mizzy Até eu conseguir desmaiar ela E roubar esse tubo de alvejante Pra mim E aí E aí Ok 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 É agora, é agora, é agora É agora, é agora, é agora Ué, mas ela sumiu e não apareceu o tubo Tá, então não adianta nada, eu tenho que oficialmente procurar pelas celas Ah, eu tava com o negócio na mão, né? Sem aquilo eu podia pegar ele, mas tudo bem Não deve ser tão difícil de achar esse negócio Foi muito difícil achar esse negócio Boa, garota, isso é o que eu preciso Vou pegar até dois por via das luzes Tá, agora só falta o uniforme extra de presidiário Que eu não faço ideia de onde eu vou conseguir isso Mas eu consigo, em algum lugar Mano, é o seguinte Eu vou arriscar, velho O que eu vou fazer é ver se é o seguinte Vamos tirar a chave vermelha e jogar ela pra lá E eu quero esconder o meu... What? Esse cara foi embora mesmo? Eu vou tirar o meu uniforme e vou esconder ele aqui Por quê? Porque em teoria eles vão me bater e me dar um uniforme novo É isso que eu tô esperando E esse plano não deu certo Tá, oficialmente eu posso ficar andando pelado e ninguém liga, velho O que eu quero mandar é tipo assim, velho, eu perdi minha roupa, tá ligado? Ninguém liga que eu tenha perdido a roupa Ninguém liga que eu tava andando pelado Eu podia continuar caminhando E se era uma etapa que faltava no meu plano Pra eu concluir ele Então... Cara, o negócio é o seguinte Ninguém vai me dar roupa Se não é um problema andar pelado Eu vou transformar minha roupa em roupa de policial, velho Porque se eu andasse pelado ia dar algum problema, tá ligado? Já que eu vi que não dá problema nenhum Hum, malandro A gente tem roupa de policial, velho Minha nossa Tá tudo pronto pra fuga, velho Ah, tá Olha a galera desmaiada Olha a gente desmaiada aqui Chega, o rosto já tem Tá, eu não posso treinar Ah, tá Como eu não tenho roupa Eu não posso treinar, tá ligado? Ó, meu jogo buga Beleza Esse é o maior problema pelo jeito, tá ligado? Tipo, você não pode fazer muitas coisas Porque você fica bugado Olha, ele fica bugadão Ok Então agora vamos recapitular o plano Cadê sua dignidade? Dane-se minha dignidade, querida Vamos recapitular o plano O plano Eu preciso da chave ciano E da chave roxa Tá, e peraí A chave roxa ainda é falsa aqui, né? Ok Chave ciano e chave roxa Uniforme de policial Eu não preciso da chave amarela Porque eu posso abrir pelo teto Descer por ali Agora tem mais coisas que eu posso preparar Isso aí, correndo Ligar a luz Moleque, sabemos como fugir, velho Eu só preciso deixar as paradas mais preparadas O que eu vou fazer agora é o seguinte Vamos roubar uns lençóis? Um Eu preciso de três Se não me engano Dois Três Tá, beleza Agora eu pego a minha mesa Coloco ela aqui Pego a Shard Fender E pego a grade falsa, né? Ai meu Deus Resetaram a minha grade? Sério? Essa é a fake Beleza Porque a fake eu consigo tirar sem a ferramenta, certo? Na hora de fugir eu posso pular direto pra cá Vamos começar a disparafusar isso aqui, não Tá, pode deixar isso aqui Como que ele viu? Ah, ferrou tudo pleno, velho Cara, eu vou perder minha Shard Tá, eu vou ter que fazer todo esse trampo à noite E pior que eu tô mais cansado Por isso que eu tenho que eu preciso de mais itens que vão me healar, tá ligado? Beleza Beleza, foi bom ver isso Mas, brother, é o seguinte A gente vai acabando por aqui Mas esse vídeo, como eu falei Se você quiser me ajudar Se você gostou Compartilha Deixa o seu like Manda um comentário Como vocês veem Eu tô acompanhando Tô tratando essa série com muito carinho É meu filhotinho assim E tem mais uma prisão depois dessa ainda Nesse acesso de imprensa Então Se o feedback for bacana A gente tá na segunda prisão Mesmo esquema Eu tô muito feliz Obrigado mais uma vez Pelo apoio de vocês Sempre E Eu deixo aí também Se vocês querem que O próximo episódio Que provavelmente vai ser a fuga Se vocês querem que eu Poste ele como vídeo Ou se vocês querem que eu faça ele ao vivo Ou se vocês quiserem que eu Passe ele como um vídeo gravado Só que numa transmissão ao vivo Pra gente ir comentando Desse jeito Olha, isso aí é legal, hein Então tipo Eu dou o break Eu entro ao vivo Eu comento com vocês E a gente volta pra etapa da fuga Seria interessante Seria diferente Não sei Vai de vocês Meus queridos Um beijo Tamo junto Espero que tenham gostado É nóis E tchau